Como vocês devem ter visto no título do vídeo, bora lá! Como eu não tenho o aplicativo instalado aqui no computador, eu vou fazer a instalação. Vamos executar o programa, vamos aqui em editar e preferências. Aqui agora em acessibilidade, sempre usar estilos de layout da página, marca duas ou mais contínuas. Sempre usar configurações de zoom. Aqui onde está ajustar a página, você vai estar colocando fluir. Dê um OK e basicamente está concluído.